oi 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 tá bom mas antes de começar se inscreva no canal se a gente no instagram o meu lucas valentino.10 o meu é pedro valentino e segue o instagram do canal que é o online que a existar se o jogo deixamos aqui esse vídeo embora começar bom galera eu vou rodar 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 dez vezes eu vou até agora ficar eu vou cair com certeza eu quase caí na hora que eu faço rodar e no A gente chuta. Não dá pra chutar a bola, velho. Será que você disse que ele tava ferrado? Ó, galera, o Pedro não fez nenhum gol agora, minha vez. Vamos ver se tudo isso, mas acho que não é, não. Bora. deu 5 pra mim que aconteceu nada é porque a pior é que a segunda se vai mudar e já tá tonto eu senti um pouquinho na primeira vou agora eu acho que a segunda vai ser pior porque eu já vou te rodado vai juntar com esse pai agora a gente vai chutar vendado vamos ver como é que a gente vai sair e se já foi ruim imagine a próxima parece uma mão guias verdade também vai chutar eu não consigo ver nada é outra bola ele tá vendo ele tá vendo mas nem a direita aí gosta amor você chorou uma sacana aí o show então você sacando um eu já volto e 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